Fala galera do meu canal, Jurandir Motos e hoje aqui estamos com um super vídeo aqui do primeiro vídeo de 2021 Primeiro vídeo de 2021, é o primeiro vídeo do canal de 2021 E os 3K galera viu, 3 mil inscritos, muito obrigado Você que está inscrito, deixa sempre seu like, agradecer desde já viu Você que sempre está nos assistindo, deixando aquele like, comentando E agradeço demais, estou muito feliz pelos 3 mil inscritos que já estão Já estão 3 mil e quatro, se liga aí Primeiro serviço de 2021, exatamente aqui Fãzinha 2010, para trocar kit de embreagem E o segundo serviço vai ser, fã para fazer o motor galera Fãzinha 2009 para fazer o motor Muito obrigado galera, você que está inscrito no meu canal Você que não é inscrito, se inscreva E aqui é somente um vídeo de agradecimento a nossos 3K galera, 3 mil inscritos E valeu, hoje é sábado né, primeiro dia do ano que eu estou trabalhando né A gente vai abrir hoje, amanhã, até domingo E valeu, muito obrigado galera, deixa aí no canal aí Como é que foi a virada de ano Muito agradecido por você que é inscrito de mim Show de bola, viu E vamos fazer esse ano render bastante Acho que ano passado foi excelente Eu não tenho o que reclamar Independente dessa pandemia Foi uma parte muito dura, que a gente sabe que é Que ficou um pouco mais Deu uma dificuldadezinha em algumas partes Mas, graças a Deus, a gente venceu esse ano de 2020 Foi muito bom, eu não tenho o que reclamar Tive bastante, várias conquistas Muito bom, muito maravilhosa E a gente tem novidade, como eu falei Logo mais a gente vai estar num ponto adequado Apropriado para você Tanto ver nossos vídeos Como você vir fazer seu serviço Na minha oficina, viu Vai ter tudo organizadinho, se Deus quiser E Ele quer Muito obrigado Valeu galera pelos 3K aí Vocês que me ajudaram a chegar até aqui Agradeço demais Valeu galera Obrigado